Sacrifícios sou eu Sacrifícios sou eu Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida Por ti Abro mão dos prazeres Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas Por ti Estou apaixonado Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Acontece que um dia eu estava orando e adorando na igreja E até aquela hora eu acho que eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor de maneira tão clara Nós estávamos buscando e jejuando ao Senhor E o Senhor me perguntou Quais eram os meus três maiores sonhos E eu lembro que naquela época eu não tinha nada Nós não tínhamos nem CDs gravados Não tínhamos nada Eu não tinha nada E quando eu digo nada é nada Eu tinha já cinco anos de casado Inclusive nem filho nós tínhamos Ela não conseguia engravidar Tinha dificuldade de engravidar E o Senhor me perguntou quais eram os meus três maiores sonhos E eu disse a Ele Que eu queria ter uma casa Porque eu não tinha casa Eu morava de aluguel Eu queria ter um carro Porque eu não tinha um carro E que eu queria ter um filho Porque já tinham cinco anos de casado E nós não tínhamos filhos E o Senhor me fez outra pergunta E quando o Senhor me fez a primeira pergunta De quais eram os meus sonhos Eu pensei que Ele ia falar Eu vou te dar isso tudo hoje Mas ao contrário disso O que Ele me disse foi Você continuaria me adorando Se você soubesse Que eu não vou te dar nada Do que você sonha Você continuaria me buscando Se você soubesse Que você não vai receber Isso que você deseja E eu me lembro de ter ficado ali Deitado no chão Hora Uma guerra com Deus Porque eu sei, meu amado Que Deus leva a sério O que você fala pra Ele Eu sei que seria muito sério Se eu dissesse que faria Uma coisa O que eu sabia Que eu não ia poder Mais Comércio de Deus E eu me lembro Que eu disse pra Ele Senhor Eu já Já andei a pé A minha vida toda Então Nem problema não Eu abro mão De ter um carro Eu Desisto De ter um carro Eu renuncio Entende Entende Eu abro mão De ter um carro Eu desisto Eu disse Eu morei de aluguel Até agora Eu não tenho casa Eu moro De ter sua vida Se for pra ter mais A sua presença Senhor Eu faço isso Mas Um filho Um filho Era complicado Pra mim Abrir mão de Deus Um filho Era um sonho Amém Amém